Light Show Light Show Light Show Já gastei com a passagem, eu já nem vou jantar Você tem que ser muito burro pra achar que eu sou playboy Se o carro cai pra dentro, isso vem me matar Vingança não quer pena, essa merda sempre te destrói Yeah Gastei minha passagem, hoje eu não vou jantar Hoje eu jantei foi um filho E só eu sei o que eu senti quando eu fiquei sem ver meu filho Essa porra já foi, hoje eu tô bem mais forte Na bomba caçando o trope é um carro forte Eu fecho com a sul, também fecho com a norte Eu não sou otário, eu não brinco com a morte Adquiri recurso fazendo uma lote Trampei pra caralho, eu não conto com a sorte Eu não tenho dread, tô fumando hot Já gastei com a passagem, eu já nem vou jantar Você tem que ser muito burro pra achar que eu sou playboy Tiago de não pesquis Pas Sami, não canente fica até a noite Até a semana e até a semana När de hoje eu vou jantar E você tenta fazer muita coisa